Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje tem uma transformação da nossa cantora e eu pedi pra ela dar uma palinha enquanto você se inscreve no nosso canal. Canta demais, né gente? Pois é, a gente fez essa aplicação na técnica enrolado 3D. Como vocês já sabem, permite o couro cabeludo respirar, não estraga o cabelo. E eu fiz um vídeo aí desse fechamento pra vocês, né, no vídeo anterior. Outro detalhe que essa fibra é muito boa é o fato dela ser sem tela. E eu sei que tem muitas apaixonadas aí pelo goivo e talvez não saiba que já tem esse lançamento aí da Fashion Idol para todo o Brasil. Confesso que quando eu fiz o pedido do goivo sem tela, não acreditei que eles fariam. E olha só esse cabelo maravilhoso. Temos unidades na Liberdade e na Itinga e alunas espalhadas por todo o Brasil. Então deixa aí no comentário se você quiser aprender ou usar a técnica enrolada 3D. Diz o seu nome e a sua cidade que a gente identifica alguém pra você. Mas olha o caimento desse cabelo, o movimento, a praticidade e a leveza. Pra você ficar ainda mais linda, pronta pra arrasar.